Maluksira, Comunidade Kassarani Sira-Hahuna Konohona e a Rotunda Presidente Nicolau do Zeres Lobato, onde há a preparação Valoron Aban, onde simu, visita a sua santidade Papa Francisco, mas Itaneraidobem, Timor-Leste. Anessana Maluksira Haredadão, e a Rotunda Presidente Nicolau do Zeres Lobato, que a Comunidade Kassarani Sira-Hahuna, nós temos a preparação Máximo Teptebes, onde eles têm a sua santidade na visita. E nós, Itaneraidobelhare, com a segurança, nós temos a Força, FFDTL, nós temos a segurança, nós temos a segurança, a Nessana Maluksira Haredadão, e a Força-Hahuna Konohona e a Dalantama, e a Aeroporto, e a Rotunda, e a Serani Barak, nós temos a preparação, e também temos a sua santidade, e a Raiidobem, Timor-Leste. Maluksira Haredadão, e a Comunidade, e a Rotunda Nakuno, a Comissão Organizadora Sira, nós temos a preparação, e a Nessana Maluksira Haredadão, e a vídeo dele, e a Barak, e a Nafatin, que esse arco, e a Balun, se a Diahela, arco, e a B Maka, se a Arano, a Euriterado na preparação, durante o Itarão, e a Raiidobem, a Balun, se a Halô, a Hadefali, a Balun, a Rega, e a Nessana Muin, a Video anterioritaria, e a Primeiro Ministro, e a FASI, e a Strada, e a Alasiu, a Presidente, A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Eu não sou a palavra a palavra, porque eu não sou a palavra, mas eu não sou a palavra. Eu sou a família negra cultura, como uma serã católica de Sira e do Timor-Leste na corporação. Nós somos a família católica, mas não combinamos a cultura dos moradores e do Timor-Oac-Nia. O primeiro-ministro, a senhora Guzmão, com a equipa, bombeiros, com a comissão organizadora a senhora Guzmão, com a equipa, bombeiros, com a equipa, bombeiros, com a equipa, bombeiros, com a equipa, bombeiros, A CIDADE NO BRASIL O primeiro ministro é da Senana Guzmão, com a equipe de Alhambra, com a equipe de Alhambra. Com a informação, o primeiro ministro é o primeiro ministro de Alhambra. A equipe de bombeiros foi em Alhambra. Agora, a equipe de estrada do Sul, com a estrada do Le Pen. Depois, a equipe de estrada do Cray, com a parte do Norte, com a parte do Tumbatax. A equipe de bombeiros foi em Alhambra. Então, a equipe de formação, realmente, a sua sociedade vai visitar o nosso Palácio do Presidente. Depois, eles vão fazer sua filha. O equipe da filha da mãe vai celebrar o presídio de missa e o que está se torna, porque os ministros são vizinhos. Eu vou fazer a mesma sua filha, mas o segundo ministro de Alhambra só apoiar as redes sociais. Transmissão direita 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 Transmissão direita